Eu tenho fé de encontrar a minha luz Nesta imensa escuridão Venho falar dos meus medos São vossos os meus segredos Que eu partilho em confissão Venho falar dos meus medos São vossos os meus segredos Que eu partilho em confissão Que me assaltam tantas dúvidas Não posso viver assim Um torbilhão de incertezas Parecem velas acesas A queimar dentro de mim Um torbilhão de incertezas Parecem velas acesas A queimar dentro de mim A queimar dentro de mim Que me estava reservado Desde o meu primeiro dia O que faço ao meu coração Sofrendo de sudão Na dor que não me alivia O que faço ao meu coração Sofrendo de sudão Na dor que não me alivia A queimar dentro de mim A queimar dentro de mim